Hey guys, nós temos um dia mais de um flashback para nós explicá-lo Algum curso para passar behind the scenes De nossa carreira, tenho ainda Então, há o nosso papo, ouviu E um photoshoot que nós fizemos Isso é um dia mais louco ainda Qual é o photoshoot que nós fizemos na SELICOR Landfill, correto, vai ser bem bom Aí na Landfill, nós fizemos um photoshoot E um tremendo time que nós fizemos há algum ano passado com um creative time Muito com belly, urban hair styles, selection Pensa aqui em maço, nós fizemos muito behind the scenes Amigos como stylist, então tudo vai de novo nós fizemos várias E make-up artist, não Então o caminho nós fizemos três diferentes projetos Crazy, exatamente, não fizemos nada comercial Mas eu vou me contar para você Sim, maneira de atender Na SELICOR Landfill, nós fizemos o photoshoot aqui Para começar a falar Se você é um produto de photoshoot Obrigado Deus, eu soube para nós Nós fizemos muitas capas Muitas capas foi para mim com a corona Mas nós temos muitas capas Segura, segura E assim vai acontecer Mas é tóxico E o lugar não vai afetar nós A ideia bem Se eu não estou equivocada Está de fotógrafo bem Eu sei lá para o meu bom brother Bem Também caminando Nós Não tenho ideia de Agora eu cresci Agora eu cresci Agora eu cresci Agora eu cresci Então a ideia está de muito maior Mas isso que você quer atrair Tem um trabalho Não está assim Comunicoriente Então tem quatro trabalhos Menos O bebê tem de virar Muito maior Então o bebê tem de virar Então é uma coisa de limpeza De chuchis De licor E assim Então Então Ok Não é assim Mas de maneira mais Creativa De maneira mais Fashion Então Não está chegando a ideia Então Eu tenho uma coisa de glamour Não está em licor Estilo É fácil de sentir Normalmente Você pode buscar Uma coisa mais glamoura Mas você pode buscar Uma coisa mais Contra Antes de virar Certo Viverar 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 Uma área Diferente Diferente E Clico Não Está Meio Não está Estar Para o outro Também Que é algo Cinematic Não só Usar Mas agora Claro Tem uma área Como eu quero usar Mas eu digo Não Agora eu só pensei Eu estava Não tem que ser Peligroso Também Não está Cris E glas E Glas É uma roupa bonita Tudo é glas De uma maneira Que nós não reclamamos Nós Nós É algo Somente Creativo Você Não tem que ser Soltar Para 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 Nenhum modelo Não reclamou Fotografou Não reclamou Nenhum Não reclamou Nenhum Nenhum Enjoy Projeto Então Há algo Segura Interessante Para Mira Como Vez Como Nenhum Se Então Sou Touch dive E site ecosystems Mas Crazy Só Já Dias Sim